Olá, viajantes! Estamos aqui em mais um vídeo sobre Las Vegas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou da Viager Club e apresento para vocês As viagens pelo ponto de vista de viagens em grupo, com guia, tudo organizadinho Os pontos já pontuados, os pontos pontuados é ótimo Os lugares já pré-organizados para a gente poder visitar E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o hotel onde eu fiquei hospedado aqui Que é o Trace Island, que é esse daqui, que é a temática pirata Aqui é a fachada do hotel, então vocês vão ver dois barcos muito grandes Que antigamente tinha um show dos piratas aqui e um dos barcos inclusive afundava Tem um filme que é Miss Simpatia com a Sandra Bullocks, Miss Simpatia 2 A parte final do filme, onde ela salva uma pessoa de um barco que está afundando em Las Vegas É justamente aqui, nesse hotel Trace Island Editor, coloca um pedacinho dessa parte final do filme Para o pessoal ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando Aí então, os barcos brigavam entre si, tinha fogos de um lado para o outro Uma série de artistas que trabalhavam nesse ponto Só que eu acho que ficou muito caro o show, porque envolvia muita gente E acabou que foi extinto, não tem mais o show infelizmente Mas os barcos aqui ainda continuam na frente Tem esse bar, Senhor Frogs, que é um bar mexicano, que é muito animado Tem o Grilley's Las Vegas, que é também um bar temática country E a gente fica bem em frente ao Hotel Palácio Que está pegado ao Hotel Venetian Aqui a gente está num excelente ponto da Strip E daqui a gente faz tudo a pé Vamos visitar os outros cassinos O Globo, a Sphere, está naquele sentido também da praia andando Então é tudo relativamente próximo A gente está num ponto excelente aqui da Strip O hotel, propriamente dito, ele é enorme É como se fosse um mini mundo Tudo dentro do hotel que você precisa, você tem Mercadinho, farmácia, cafeteria, loja, restaurante Por aí se vai Por exemplo, esse Marguerita também faz parte da cadeia de restaurante que fica aqui no hotel Agora eu estou indo para a recepção Do lado dela tem aqui um Starbucks Na realidade, o nosso hotel tem dois Starbucks Um externo e outro interno para a galera que quer tomar café Porque o café não está incluído no pacote de ninguém Então quem quiser tomar café Tem um restaurante embaixo que serve cafés e o Starbucks E aqui a gente pode ter uma melhor noção da entrada do hotel E do edifício, propriamente dito Então essa daqui é a fachada principal Onde para os carros e os táxis Agora eu vou chegar lá na recepção Para poder mostrar para vocês como é a recepção do hotel A piscina está seca porque agora é inverno A gente está em janeiro de 2024 Então está friozinho e ninguém vai para a piscina Mas no verão ela fica cheia e bem animada Pronto, aqui a gente pode observar a entrada do cassino Que também qualquer um pode entrar por aqui E ali eu vou mostrar a entrada da recepção Pronto, quem chega no hotel para fazer o check-in Entra por aqui Aqui é o ponto para poder pegar o Uber e o Lyft Os táxis são ali atrás Agora vamos entrar Aqui é a fachada da recepção Onde o pessoal faz o check-in Tem Bell Desk Se por acaso precisar de que alguém pegue a sua bagagem Só que a gente não usa isso Porque é um pouco delicado Às vezes ele demora É um rolo E custa caro também E o gas service Que é atenção ao cliente E a piscina fica para o lado de lá Só que a gente não usa a piscina nessa viagem Pela lógica de que Está frio, né? Não tem como ir para a piscina Porque a piscina é externa Aqui no verão faz muito calor Mas agora no inverno é bem geladinho E aqui é tipo um hall Onde o pessoal fica esperando Viagem, excursões e por aí se vai E aqui é a entrada do cassino Aqui é a área do cassino Funciona 24 horas Aí aqui a gente tem acesso interno Aquele bar country E ao Sr. Frogs Então você pode entrar Nesses dois restaurantes Aqui por dentro também Não só pelo lado da rua Tudo aqui é muito grande E você anda pra caramba aqui dentro, tá? Não pense que você vai dar uns passinhos Já chega no quarto não Que tem muita coisa para ver e conhecer aqui Inclusive Aqui tem um show do Cerque do Soleil Chamado Mystier Que eu vou mostrar pra vocês logo a entrada Ó, aqui a entrada do lado de dentro do cassino Do Sr. Frogs E aqui tem um drag branch Que de vez em quando acontece E aí nesse sentido Tem a farmácia e o supermercado Que é a CVS Que eles falam aqui em inglês como CVS Tem o Marguerita agora ali E dois pequenos restaurantes Que funcionam só na hora do almoço e jantar Que é o Popeye de frangos E Peewee de comida asiática E aqui a entrada interna do cassino da CVS Tem também a entrada pelo lado de fora E aqui você encontra de um tudo Eles falam que isso daqui é uma farmácia Mas você entra O que você encontra é Suvenir de Las Vegas Batatinha frita Comida, bebida e por aí se vai Agora vamos lá pra fora Que eu vou subir a escada rolante com vocês Pra poder mostrar Aonde essa escada rolante dá acesso Então essa é uma das saídas Do hotel Subindo aqui a escada rolante Aqui Te dá acesso a uma ponte Porque essas pontes cruzam as ruas Em locais onde não há semáforo Então se tiver algum cruzamento Sem semáforo Você tem que subir numa dessas pontes Pra poder cruzar a rua E daqui te dá acesso a Fashion Mall Que é um shopping Tem uma loja da Apple ali Isso pra cá Se você for visitar o In One Core Tem que cruzar essa ponte Descer, cruzar outra ponte Pra poder chegar lá Então os acessos Quando são sem faixa de pedestre Tem que ser pra essas pontes E aqui no nosso hotel tem isso Vamos voltar pra dentro Ah, aqui tem o Avenger Station Que tem umas exposições dos Avengers E também tem o Mystique Do Cirque du Soleil Aqui só são as propagandas Porque a entrada a essas atrações Fica do outro lado do cassino Que é pra lá que a gente tá indo agora Aí aqui tem o restaurante De Frutos do Mar Yacht Club Já contamos aí Os três restaurantes, né? Fora o restaurante Básico deles aqui Que serve café da manhã Almoço, janto E fecha só um dia da semana Que são as quintas-feiras Aqui também tem o Sport Bar The Golden Circle Gente, agora tá tudo vazio Porque são nove e meia da manhã Mas no geral Isso daqui fica tudo cheio de gente Principalmente no final da tarde E noite Esse local fica abarrotado De gente jogando, andando Esse daqui é só um dos milhares de cassinos Que tem aqui em Las Vegas Agora a gente tá indo pro acesso Do Cirque de Soleil Aqui tem uma lojinha de conveniência Quase ninguém vem aqui porque a CVS É muito completa E acaba sendo desnecessário Comprar as coisas aqui Tem Frozen Yogurt Uma loja de Frozen Yogurt Tem Cars & Cash Não sei o que de achar isso Sabão Lula Ah, esses sabões É... Tem formato de doce Aí engana as pessoas Você acha que é um cupcake Dá vontade de comer Mas na realidade é só um sabonete E aqui é uma pizzaria Que funciona a partir da hora do almoço Comi várias pizzas aqui Isso que é uma quebração de galho boa Vem de pizza em fatia também E aqui é a entrada do Cirque de Soleil Mistier Aqui é a lojinha do Cirque de Soleil E aqui é a entrada do espetáculo O Cirque de Soleil aqui Eles tem seis espetáculos em todas as Vegas Em toda Vegas Aqui é a antiga entrada da piscina Que agora tá fechada Porque agora tá... Tá... Né? A vazia E aqui é o outro Starbucks O segundo Starbucks aqui do hotel Esse Starbucks é totalmente interno E aqui tem outra escala rolante Então acho que quando é verão Aquele acesso fica aberto Vendo pra esse lado Tem o estacionamento do resort Aqui tem uma loja de souvenir Que vende mala e tudo mais E também tem um tram Às horas de nove e meia-dia e meia-noite Nos finais de semana Agora eu vou descer E mostrar pra vocês O que você tem Voltando pra recepção Aqui é onde você compra os tickets Do show do Cirque de Soleil Se você não tá habituado a andar aqui dentro Você se perde com maior facilidade Aqui é a entrada dos apartamentos de todas as torres Quem tá do andar 1 a 14 Do 31 a 36 E quem tá do 1 ao 3 E dos 15 ao 30 O meu andar é o andar 15 Não vou entrar aí agora Porque eu quero mostrar mais dois restaurantes Que é o Fuse Steakhouse Que é esse daqui Que agora tá fechado Porque tá de manhã cedo ainda E aqui esse restaurante Coffee Shop Funciona com muita frequência Porque é onde a pessoa se senta pra tomar café Quem não quiser comer no Starbucks Aqui tem omelete Pratos feitos e por aí se vai Ele é bem grande E aqui que é servido café da manhã Almoço e janta básicos Aqui no hotel Então é o mais popular Então tá sempre cheio Como o café da manhã não tá incluso Então o pessoal que quer tomar café da manhã Chama bem pra cá Se quiser tomar café da manhã Né O mais completo Ou se não Vai lá no Starbucks É bem mais em conta É muito mais rápido Agora vamos entrar no quarto Pra poder entrar no quarto Você precisa de uma chave Ficam dois seguranças aqui tomando conta Perguntando se você tem esse cartãozinho Então a segurança agora tá relaxada Então vamos passar direto Aqui são os elevadores O meu andar é de 15 pra cima De 15 a 24 Então é esse elevador O outro elevador leva pra outros andares É bom que meu andar é o 15 Então só tem do 15 ao 24 Aqui as teclinhas O meu já vai direto pro meu andar Sem ficar parando no caminho Isso já agiliza bastante Parece que você tá hospedado No térreo do hotel Aí chega rapidinho Porque não vai parando Chegamos no 15 E agora eu vou Abre o quarto Aquela frase famosa Não reparem na bagunça Porque eu tô indo embora Então vocês vão pegar o quarto bagunçado E assim são os corredores São três corredores Porque são três torres E aí cada Só que são muitos andares Cada elevador leva pra andar distinto Pronto, aqui está Esse é o meu quarto E assim a estrutura do quarto É muito grande Bem amplo Limpíssimo Privada A banheira Com chuveiro Espelhão Água quente e fria Tem o armário Negócio pra colocar a mala O que mais gente? Tem cofre O bom daqui é o minibar Que ele fica vazio, cara Porque tem resort Que tem minibar Mas ele tá cheio de coisa E aí se você mexer Qualquer coisinha Ele já cobra Aí não te dá espaço Pra colocar tua água Teu refrigerante Teu iogurte E aqui você tem essa facilidade Tando vazio Você pode meter o que você quiser E aí não corre o risco De você cobrar de nada Ali tem o telefone A mesinha A cama Que aqui a minha cama É pra uma pessoa só Mas tem cama pra Duas camas dessas E alguns quartos Que são maiores Sofazinho Móvel Aqui mais Gavetas Televisão Espelho E a vista Que é maravilhosa Aqui da strip Agora como tá inverno Tá nevando Lá nos topos Das montanhas E eu vou mostrar pra vocês Também aqui nesse vídeo Porque eu gravei Um pouquinho Da vista À noite Daqui Bota aí O editor Como é que é Vista noturna Desse ponto Essa é a vista Da janela Do meu quarto À noite Inclusive Dá pra ver o show Do vulcão Ali do Mirage Que é um dos shows Que tem aqui em Las Vegas Também filmei Daqui da janela Do hotel Ele acontece Bem ali Naquele ponto Pois bem gente Ah E a piscina Do hotel Que também dá pra ver daqui É aquela ali Só que agora Evidentemente Tá vazia Por causa do inverno Mas a galera Se reúne ali Naquele ponto Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tenham tido uma noção De como é Um hotel resort Aqui em Las Vegas Não esquece de comentar Dar joinha Isso é muito importante Pra gente aqui E assiste os outros vídeos De Las Vegas Porque aqui a gente Passou uma semana No período do Réveillon E eu dou detalhes De cada atração Que tem pra se ver Aqui na cidade Das coisas legais Curiosas Tanto pagas Como as gratuitas também Tá bom Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo